Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje vamos trazer uma maquiagem super clássica para noivas. E já venho com os olhos preparados, já apliquei corretivo, já fiz a minha sobrancelha, estou mostrando a vocês os materiais que eu utilizei nessa maquiagem. Então vou começar pelo clássico marrom, né? Para a gente marcar esse côncavo. Deixar ele bem marcadinho, porque como é uma maquiagem clássica, não pode faltar o marrom, né? Aí você esfuma super bem, faz todo aquele desenho, sobe próximo à pálpebra. Aí para fazer um degradê de marrons, para ficar aquele efeito bonito, você vem com o marrom um pouco mais escuro, uns dois tons mais escuros, e vai esfumando junto com aquele marrom mais claro. E daí eu vou formando, eu vou fazer ele mais em diagonal, tá? Então você vai formando em diagonal, você vai escurecendo o canto externo dele. E depois vem com o pincel de esfumar, aquele primeiro que você usou, e vai esfumando toda essa sombra. Você tem que deixar ele um efeito bem delicado. Aí eu vou fazer um semi-cut crease. Vou vir com o corretivo claro, vou demarcar até mais ou menos o meio ali da minha pálpebra, e depois com o dedo eu esfumo, para não ficar muito marcado. Esfumando. E venho com uma sombra clara e aplico até o meio desse, onde eu apliquei esse corretivo. A sombra que eu vou usar é uma sombra bem brilhosa, que tem bastante detalhe com brilho. Mas você pode usar cola com glitter, você pode usar uma cor, daí vai depender do efeito que você quer na sua maquiagem, tá? Aí eu venho com o delineador líquido, e vou aplicar ali, rente aos meus cílios, só para dar uma demarcada, porque na hora que eu vou colar os cílios, para dar aquele acabamento. E para ficar também um efeito mais bonito, né? Porque daí fica como se fosse rente aos cílios da gente, né? E daí eu gosto sempre de passar o delineador líquido, e esfumar depois dele, que eu acho que o efeito fica super bonito, principalmente com o meu tipo de olho. Mas se você quiser fazer um gatinho, fique à vontade, também pode ser feito. Aqui eu acho que para esse efeito fica mais bonito o esfumado do delineado. Aí eu venho com a sombra preta, e vou aplicando aos poucos, em diagonal, juntamente com aquele marrom que eu já tinha aplicado, né? Eu tinha feito aquele mix de cores de marrom, só que eu vou esfumando, eu pego bem na pontinha do pincel de esfumar, e vou esfumando para ficar aquele efeito de preto, meio grafite, porque eu não quero ele marcado. Como eu quero uma coisa mais delicada, eu vou esfumando para ele meio que se fundir no meio daquele marrom, e não ficar tudo preto. Então eu tenho que tomar bastante cuidado nessa hora de eu fazer esse esfumado. Aplico mais um pouco, venho na pontinha, segurando, e vou esfumando, até eu ficar com o efeito que eu quero mesmo nesse olho. Aí eu venho com máscara de cílios, aplico nos superiores, nos inferiores, aplico bastante. Eu gosto de aplicar sempre antes, né? Aí antes de aplicar os cílios postiços, eu venho com o delineador em gel agora, eu aplico na linha d'água, porque a durabilidade é muito maior que de um lápis, né? E daí eu venho com aquela primeira sombra marrom e esfumo juntamente com aquele delineador em gel, para criar aquele efeito, aquela continuidade no olhar. E enquanto eu aplico a cola nos cílios, vai secando um pouquinho, eu venho com um pó mais claro e vou aplicando abaixo ali da minha sobrancelha para mesclar com aquele meu marrom que eu esfumei, para ficar um acabamento mais bonito. Aí com a esponja molhada, eu vou aplicar a base, mas antes eu venho hidratando essa pele com um bom hidratante, venho com um primer, esse primer é siliconado, aquele do Shop Misei, e depois eu venho com uma base. A base vocês usam da preferência de vocês. Eu quis usar da Vult, porque ela tem um acabamento maravilhoso, aquela base ultra mate, né? E eu acho que fica um efeito muito lindo para fazer pele de noiva, ela tem uma durabilidade maravilhosa. Então eu quis usar essa base para fazer esse efeito. Aí eu vou iluminar os pontos, né? Para deixar mais destacado nessa maquiagem, porque a gente pode fazer uma boa correção do rosto, mas eu não quero fazer, como eu falei para vocês, aquela coisa muito marcada. Eu quero fazer uma marcação mais suave. Aí eu venho com o contorno mais escuro, daí primeiro eu venho com a esponja úmida e vou esfumando o mais claro, e depois venho com a mesma esponja fazendo o efeito no escuro, para não ficar nada assim, aquele risco, aquele traço, né? A gente tem que deixar bem esfumado. Aí eu venho primeiro com o iluminador líquido, aplico também nos pontos mais claros que eu quero dar destaque. Aplicando ele, esfumando bastante, porque o delineador líquido, como a gente está com tudo líquido ainda, a gente aproveita, né? Aí eu venho com esse pó banana, maravilhoso, e com a esponja úmida, que ele adere super bem à pele, ele é um truque maravilhoso para a maquiagem durar horrores e não marcar as linhas. Primeiro eu aplico em quantidade, aproveito que está tudo úmido, e depois eu venho com um pincel bem fofão, bem gordinho, e vou esfumando tudo, pego mais um pouco do pó, e vou esfumando e vou espalhando por todo o meu rosto, que dá aquele efeito de pele de porcelana, fica maravilhoso, gente. Façam que fica lindo! E aí com o pó mais escuro, dessa vez eu vou usar o 09 da Vult, adoro esse pó para fazer contorno, principalmente no meu tono de pele claro, ele é muito bom, e vou agora reforçando onde eu tinha feito o passado corretivo escuro, né? Para deixar a marcação mais selada. E daí eu venho com esse iluminador da Verídica It, lindo, gente, esse iluminador, ele tem uns continhos de glitter, só que aqui eu não quis exagerar muito, porque como eu estava fazendo tudo muito delicado, eu não queria pegar e pá, tacar o iluminador assim, com toda a força e vontade. Mas você gosta de iluminador, pode tacar com toda a força e vontade, fica ao seu critério, tá? Ali na ponta do Danisa, eu acabei dando uma exageradinha, né? Porque a iluminadora, a gente não se controla. E vai aplicando os pontos que você quer deixar aquele iluminado maravilhoso. Ah, é claro, né? Maquiagem de noiva não pode faltar um blush, gente. Ali eu usei um coral, ele parece até meio flúor, mas ele fica muito lindo o efeito no rosto. E eu vim com esse nude rosado da Color Trend, da VON, linda essa cor, muito bonito esse batom, muito cremoso. E vou aplicando nos meus lábios, e assim eu vou finalizando essa maquiagem, gente. E este é o resultado final da maquiagem, gente. Gostaram? Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal para curtir todas as novidades que vão chegando, certo? Um super beijo, gente, e até mais. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto